E aí pessoal, beleza? Vamos aqui dar segmento aos nossos vídeos de Breath of Fire, eu tava farmando aqui em off pra poder juntar os 7000 que tinha falado que ia juntar né, e estou aqui com 7000 e 7G's, e acabou que consequentemente o meu level aumentou pro level 11 né, que foi o tempo que eu fiquei farmando aqui pra poder juntar esses tinhas, depois eu vou ir aqui na loja aqui da cidade, pra poder comprar algumas coisas. Esse aqui eu já tenho, esse aqui é o escudo de madeira, Feat of Grass, esse aqui é de seda, Beleza. Beleza. Agora a gente vai aqui, vamos comprar uma dessa aqui, e uma, eu nem sei porque que serve a verdade, mas beleza. Agora a gente vai aqui, vamos comprar uma dessa aqui, e uma, eu nem sei porque que serve a verdade, mas beleza. sobrou uns 6. já chegamos assim, ok? caramba imigravana órgão batal com 1 И West e Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui a gente vai para a nossa primeira batalha com o chefe. Vamos lá então. E aí 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 Você derrotou os monstros Você não é um falserói Você é muito brava de Nanai hoje à noite Hoje à noite Quando as forças inimigas dormem O controle do terremoto Pode causar tremores em qualquer lugar Se ele cair em mãos malignas Três pontinhos Eu deveria ter lutado contra os monstros Era meu destino Mas eles eram muito fortes Você é muito brava Você é muito brava Por cuidados dos monstros Nojetos do castelo Eu não sabia que riu Era um guerreiro assim Eles não lhe Ele nos livrou de Zog Nossa cidade Nossa cidade da Nanai Foi ocupada pelos dragões negros Você sentiu? O chão tremeu Nunca tivemos ter remorso antes Beleza, agora A gente vai para Nanai É this time Solha E quando com ele Det Veja Um Aleaves Da Ale geometricão E aí эту A gente vai para ali A gente vai para lá Da axe Vamos lá. Vamos lá.